Senhor Jesus, por favor, o Senhor sabe o que é ser rejeitado, humilhado, traído, abandonado pelos melhores amigos, pelas pessoas que diziam eu te amo, eu nunca te deixarei, eu sou capaz de morrer por ti, o Senhor sofreu a dor do abandono, da injustiça, da solidão, da traição e há pessoas agora orando comigo que estão sentindo essa dor, a dor de serem traídos, abandonados, rejeitados, julgados e condenados por familiares, conhecidos, amigos, pessoas que eles nunca na vida imaginavam ou imaginariam que um dia lhe abandonaria, mas o Senhor não abandona ninguém, não importa quantos erros esta pessoa tenha cometido, não importa, meu Deus, o passado sujo de promiscuidade, vício, traição, idolatria, feitiçaria, orgias, corrupção, o que importa é agora, a decisão que ele toma de se entregar, de te invocar, de dizer, sai de mim encosto, sai, sai encosto do vício, encosto da hipocrisia, da acomodação, do orgulho, encosto da religiosidade, da incredulidade, encosto, sai, 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 pois eu te repreendo em o nome de Jesus, vamos meu amigo, fale com Deus, entregue a ele a sua vida, o encosto que estava na sua mente colocando pensamentos de morte, que estava corroendo o seu coração com mágoas, dúvidas, orgulho, o encosto que estava colocando peso, a dor no seu corpo foi arrancado, em o nome de Jesus, agora diga, meu Deus, eu me entrego a ti, eu me rendo a ti, porque o Senhor disse para Moisés, eu te envio para libertar o meu povo, Deus te escolheu para através de você salvar a sua família, os seus amigos e até os seus inimigos, meu Deus, usa esta água e traga saúde para o corpo, paz para o coração, traga, meu Deus, entendimento para nossa mente, pois declaramos esta água consagrada por Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, você crer? Crer? Então beba desta água e receba a resposta de Deus a nossa oração, ah, meu pai, estamos na semana da saída, domingo agora é o dia da saída e essa pessoa começa a sair da escravidão espiritual, por isso eu peço, abençoe, consagre este sal, o Senhor disse, vós sois o sal da terra, então consagre este sal, Jesus, quando esta pessoa come um pouco deste sal, que ela se torne o sal da sua família, desta sociedade, deste país, do mundo, como disseste, vós sois o sal da terra e todos que creem digam amém e graças a Deus, meu amigo, pode ser a melhor comida do mundo, pode ser a melhor iguaria do mundo, mas se faltar sal, já era, é ou não é verdade? O sal serve para três coisas básicas, dar sabor, conservar e gerar energia, uma vez que o soro é feito com sal e água, é água e sal, basicamente, quer dizer, Deus quando disse, vós sois o sal da terra, ele quer que você conserve o que é bom, um corpo saudável, uma vida sentimental realizada, amando e sendo amado, uma vida econômica bem sucedida, prosperando, comendo, bebendo, vestindo, calçando, morando, dirigindo, sabe? O carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, uma vida de qualidade, Deus quer que a sua vida espiritual tenha sabor, você tenha a alegria da salvação, seja uma pessoa em paz, forte, definido, intrépido, corajoso, Deus quer que a sua vida familiar tenha sal, tenha sabor, paz, respeito, comunicação, união. Domingo agora, presta atenção, olha só o que está aqui, domingo agora, você vai comer um pouco deste sal, eu vou estar na entrada do tempo de Salomão a partir das 17 horas, são 12 quilos de sal, abre aí, por favor, plano, por favor, Wesley, olha só, são 12, representando as 12 tribos de Israel, durante duas semanas eu apresentei este sal aqui ao pé da cruz, disse Deus, e todas as tuas ofertas temperarás com sal, não deixarás faltar a tua oferta, o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas oferecerás sal, oferecerás sal, Levítico 2, 13, oferecerás sal. Nós vamos, neste domingo da saída, subir no altar e cumprir com o nosso voto, neste domingo, você vai vir com a determinação de que você, como o próprio sacrifício, vai ter sal na sua vida, você vai comer desse sal e a área da vida que não tem sabor passará a ter, se você ouça, é condicional, se você for o próprio sacrifício, se você se entregar corpo, alma e espírito nesse altar, são mais de 37 milhões de igrejas no mundo, milhões, mas só esse templo, pode colocar em tela dividida, por favor, produção, esse templo é único, é o templo de Salomão, virão pessoas de outros países, de outros estados, de outras cidades, para neste domingo, dia 15, participar da vigília do Espírito Santo, subir no altar, cumprir com o seu voto e se tornar o sal da terra. Então, não meça esforços, quanto maior dificuldade, distância, oposição, você sofra, para chegar aqui, melhor será para você. Pode colocar na tela cheia, por favor, o texto bíblico da saída, olha só o que disse Deus, está aí, e aconteceu que ao fim dos 430 anos, quer dizer, não importa por quantos anos você vem sofrendo, seja do problema que for, vem para cá, por favor, vem aqui para mim, olha só o que diz, naquele mesmo dia, quer dizer, o dia da saída, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, quer dizer, da escravidão, está aqui, olha, esse domingo é o domingo da saída. Se você diz bispo, era tudo o que eu precisava. Eu perguntava, eu me perguntava e eu dizia, meu Deus, me mostram a saída, me mostram a saída, não é possível que eu vá terminar o ano no vermelho, não é possível que eu vá terminar o ano me divorciando, com a minha família destruída, não é possível que eu vá terminar o ano hospitalizado, desenganado, não é possível que eu vá terminar o ano de 2019 viciado, endividado, sabe, fracassado, com a minha família separada. Meu amigo, olha para você, aqui, olha, esse dia é para você, olha aqui, olha lá, olha lá, esse dia é para você, o dia da saída, domingo, dia 15, esse dia é para você, que diz, tudo o que eu preciso é de uma oportunidade, chegou o seu dia. Eu vou dar para você esse candelabro aqui, olha, esse cartão com o nome de Jesus em hebraico, olha que bonito, Jesus em hebraico, que simboliza o Espírito Santo, as sete manifestações do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente está apagado, a gente é fracassado, mas com o Espírito Santo a gente tem vida. Você vai colocar o seu nome aqui completo, e se você não é batizado com o Espírito Santo, você vai buscar o batismo. Domingo, dia 15, domingo, dia 22, domingo, dia 29, Pai, Filho e Espírito Santo, e você vai ser batizado. Se você já é batizado, então, domingo você vai ser renovado. Esse domingo vai fazer história, vai ficar marcado na vida de todos que comparecerão aqui no Templo de Salomão. Seja pela manhã às sete, às nove e trinta, e às dezoito horas na Vigília do Espírito Santo, quando nós estaremos realizando o dia da saída, você vai comer do sal na esplanada do Templo de Salomão. Por isso, chegue cedo, hein? Não tem desculpa, não. Para quando você subir no altar, você subir sendo o próprio sacrifício. Diante de tudo que foi falado, só me resta dizer o quê? Aham, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. O fogo que vem do céu Vem e arde dentro de mim Como a sarça do deserto Vai queimando sem ter fim Eis que tudo se faz novo E voltamos ao início Cordeiro